Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Bom galera, como vocês puderam assistir no último episódio do Monday Night Raw, nós tivemos o retorno da stable do grupo da facção The Shield. Sim, Dean Albrose, Seth Rollins e Roman Reigns voltaram a se unir. Pra quem não assistiu, o Roman Reigns, que é o novo campeão universal, faz exatamente uma semana, havia acabado de defender o seu título em um combate contra Finn Balor, mas o Braun Strowman, Mr. Monster in the Bank, ia fazer o contrato, ia fazer o cash-in, ia provavelmente ganhar do Roman Reigns. E aí então veio o Seth Rollins e o Dean Abrams de surpresa e o salvaram, né? Evitando com que o Braun Strowman utilizasse seu contrato e pudesse tirar o título do cachorrão. E mostrando que o Shield está unido nos shows do Raw, né? E aí alguns disseram que ficaram muito empolgados com essa situação, ficaram muito felizes, né? Com esse retorno do Shield. Já outros não gostaram tanto desse retorno do Shield, porque acharam que seria mais do mesmo, que já estava na hora de cada um seguir seu rumo, de ficar voltando toda hora, pode ser prejudicial pra eles. Então hoje eu trago aqui pra vocês esse vídeo pra gente dar uma analisada nesse retorno do Shield, até porque já está marcado o combate do próprio Shield pra outubro naquele Super Show na Austrália. Ou seja, vão ficar praticamente ali dois meses já juntos. Então esquece, não vai ter traição, pelo menos por enquanto. Se for rolar o Gacinho, vai ser só depois lá de outubro, das primeiras semanas de outubro. Ou seja, os planos pro Shield ficar juntos são longos, né? Então vamos lá. Bom, eu acho que um ponto positivo desse retorno do Shield pra WWE é que é uma proteção ao Roman Reigns, né? Uma literal proteção ao Roman Reigns. Não é só uma proteção na storyline, não é só uma proteção pelo fato de que o Shield vai ajudar o Roman Reigns ali a se manter como campeão, a se proteger do Braun Strowman e de outros ali que venham a tentar prejudicá-lo. Eu acho que isso vai ser uma proteção até pro personagem dele em relação ao público na arena, né? Vocês podem ver que quando o Roman Reigns está sozinho, o público tende a vaiá-lo, tende a não apoiar tanto ele. Quando ele está com o Shield, o público fica do lado dele, né? Porque o público não tá torcendo exatamente pro Roman, tá torcendo pra equipe do Shield. Pro Jim Embrose, pro Seth Rollins e pro Roman Reigns, não apenas para o Roman Reigns. Tanto que na época do Shield, desde quando ele surgiu, o Roman Reigns era muito querido quando estava no Shield. Quando o Shield acabou que ele começou a ser um pouco mais odiado desde 2015 pra frente e até os dias de hoje ainda possui disso. Não que todo mundo odeie o Roman Reigns, é bem dividido, mas é claro que as vaias acabam fazendo mais barulho do que os aplausos, né? Então serve como proteção ao Roman Reigns, ao top guy da WWE. Então o Shield é útil pra poder fazer essa proteção aí, essa contenção ao cachorrão. Outra coisa que eu achei muito bom, que melhorou ali, é a questão do cash-in do Braun Strowman, né? A gente discutia muito que o Braun Strowman como Mr. Money in the Bank, né? E agora chamado como Mr. Monster in the Bank. Seria um pouco chato porque ele é o tipo de cara que pode ser campeão no momento que ele quiser. Ele não precisa simplesmente esperar seu adversário ficar desgastado, ter algum combate, ser atacado. Ele pode vir ali rapidamente fazer o cash-in e ser campeão universal ali a hora que ele quiser. Claro que ele vai ter mais dificuldades se ele for querer enfrentar o Roman Reigns de cara, assim, sem esperar o Roman se desgastar. Mas ainda assim ele vai ter muita chance, ele já fez isso antes, venceu o Roman outras vezes porque não poderia vencer de novo, né? Então ficaria algo que a gente reclamava é que o Braun Strowman não teria esse perfil de Mr. Monster in the Bank. Porém, com o Shield, as coisas mudam porque não fica mais tão simples pro Braun Strowman ser o próximo campeão universal. Ele vai ter uma dificuldade que toda vez que ele for tentar fazer o cash-in no Roman Reigns, que é o atual campeão, o Shield poderá vir e poderá atrapalhá-lo, poderá impedi-lo, poderá fazer com que ele fale até o cash-in. Então aí nasce uma dificuldade e a partir disso o Braun Strowman passa a ter um perfil de Mr. Money in the Bank, porque agora ele não tem nada certo, não é nada confirmado que ele vai ser realmente campeão, porque ele tem o Shield ali como pedra no sapato dele. Então o retorno do Shield serve pra isso, pra poder deixar mais dificultoso o cash-in no Braun Strowman. E quanto mais dificuldade tem, mais emocionante é quando for acontecer, seja falhando ou seja tendo sucesso, né? Outra coisa também em relação a essa volta do Shield é a questão das vendas, né? Obviamente a WWE vai lucrar demais com o retorno do Shield, com o Shield de novo. Igual já lucrou das outras vezes. Ano passado, né? Até teve um certo problema pelo fato de que o Roman Reigns numa ocasião ficou doente e na outra o Jimbo se lesionou. Então o Shield fez um retorno meio à boca, digamos assim, né? Mas dessa vez, se nada der errado, se ninguém ficar doente ou se lesionar, ele já tem um retorno um pouco mais caprichado. Então, você coloca ali o Sérgio Wallace, que sempre está ali entre os que mais vendem na WWE, Jim Embrose, e claro, o Roman Reigns, que recentemente se tornou até o número um em vendas de mercadorias na WWE. E aí você coloca os três juntos, óbvio que a WWE vai ganhar muita grana com isso. Aí você vai me dizer, ah, mas o que a gente ganha com isso, com a WWE ganhando dinheiro? A WWE ganhando mais dinheiro, ela consegue investir mais, consegue criar mais shows, consegue melhorar a estrutura dos seus pay-per-views, criar novos pay-per-views. O próprio Evolution aí pras mulheres só existe porque a WWE tem dinheiro pra poder investir em algo extra, sim. E tem nomes agora também, como na Honda, que podem vender bem um pay-per-view desses, porque provavelmente tempos atrás a WWE não gastaria dinheiro com um pay-per-view assim. Gastaria com outras coisas que talvez pra ela fosse mais lucrativa, né? Então, quanto mais vendas, melhor pra ela, pra ela mais investir, quanto mais ela investir, mais tende a nós a ver termos estruturas melhores com a WWE, fazer mais promoções. E pra quem gosta de comprar a camiseta do Shield também, caneco do Shield, cheio que lá tem de produto do Shield, vai poder ter mais variedades ali também. Mas tem também os pontos negativos desse retorno do Shield, né? É o seguinte, um retorno do Shield, da forma que foi, com o Diamblos e o Seth Rollins vindo lá salvar o Roman Reigns, proteger a pele do Roman Reigns, pra mim, isso, particularmente, mata o personagem do Seth Rollins. Por que que mata o personagem do Seth Rollins? Porque o Seth Rollins, a gente conhece o histórico dele, ele sempre disse que ele não tinha brothers, que ele não tinha amigos, que ele não tinha irmãos, ele simplesmente estava no Shield como negócios. E ele achava que o Roman Reigns e o Diamblos eram bons negócios ali pra ele estar do lado, até ele ver que não precisava mais deles, e pra ele chegar no topo, ele se aliou à autoridade, né? Porque ele é isso que ele faz, ele compra a sua evolução, ele vendeu os seus amigos e tal, traidor. Sempre dando a entender isso. Até depois que ele se lesionou e voltou da lesão, era a mesma ideia. Aí, de repente, o Seth Rollins começa a não só virar parceiro do Roman Reigns e do Diamblos de novo, como também aliviar a pele do Roman Reigns, algo que não faz tanto sentido pra alguém que antes queria ser o topo, queria ser o cara a ser protegido, agora ele não está no topo e ainda protege o cara que está lá. Ou seja, ele que é o protetor, ele não protege, ele não tenta mais ser o protegido, ele tenta ser o protetor de outro cara que está no topo, Esse cara ainda, ironicamente, é o Roman Reigns, que foi rival dele de diversos anos, diversos meses ali, com o passar do tempo. Isso mata um pouco do personagem do Seth Rollins. Você pode fazer, talvez, o Seth Rollins Babyface, você pode fazer o Seth Rollins amigo do Roman Reigns, não ser tão traíro igual antes, mas não dá pra você fazer esse guarda-costas do Roman Reigns. Isso é simplesmente matar toda a história dele ali, que ele fez de traição, é simplesmente colocar ali como que aquilo não tivesse existido, ou não tivesse servido de nada, né? E isso, acho que, acabou complicando pra ele. Não complicou tanto, porque ele ainda é campeão intercontinental. Mas o que mais complicou nesse retorno do Shield, foi justamente o Embrose. O Embrose foi o que mais saiu perdendo com a volta do Shield. Por quê? Porque o Diembrose, ele acabou tendo um atraso na evolução do personagem dele. O Diembrose, esse Diembrose atual do Shield, que já está confirmado que vai ficar até outubro, por exemplo, não vai tornar real, porque se o Shield vai ficar unido até outubro, não tem como eles brigarem, logo não tem como o Diembrose tornar real. E era muito esperado que o Diembrose poderia voltar real, voltar diferente, voltar maldoso, voltar bruto, atacando o Roma, atacando o Seth Rollins. É até que os próprios fãs do Shield estavam pedindo, né? Os próprios fãs do Diembrose estavam pedindo um Embrose diferente, um Embrose mais agressivo, um Diembrose ali que a gente não tinha visto antes, né? Talvez o más que a gente viu foi na época que ele estava no Shield, quando o Shield era Hill, mas ainda assim não foi grande coisa, individualmente a gente nunca viu, né? E poderia de fato acontecer isso, ele poderia ter tido um super retorno ali, mas acabaram, na verdade, fazendo um retorno dele meio que simples, para ser apenas guarda-costas, e aí ele não tem título intercontinental, não tem título universal e está servindo só disso, só de capanga, e vai ficar com isso até outubro, né? Acho meio difícil acreditar, então, que o Diembrose é um Embrose diferente, porque se vai ficar dois meses fazendo esse papel, acho meio difícil. Ele pode mudar depois? Ele pode fazer Hiltor depois? Pode. Mas, por enquanto, é o mesmo Diembrose. E não é o mesmo Diembrose do ano passado, do ano retrasado, não. É o mesmo Diembrose desde que chegou no Shield, desde que chegou na WWE. Não houve evolução do personagem dele, por quê? Porque sempre eles precisam usar o Embrose para proder ali, ou elevar o Seth Rollins, na época que o Seth Rollins era Babyface, e aí ele serviu de escada para o Seth Rollins ganhar as coisas, na época que o Seth Rollins era Hill, perdão, Babyface não, na época que o Seth Rollins era Hill, em 2014, 2015, ou então, para poder ali servir de proteção ao Roman Reigns, né? E aí então, novamente, vão usar o Embrose só como cobaia. Isso atrasa a evolução do personagem dele. Ele poderia já estar ali como Hill atualmente, ou se tornar Hill aí nas próximas semanas, mas não vai rolar, vai ter que esperar um tempão ainda mais, e olhe lá, né? Então, algo que atrapalha muito o Embrose, que vai ficar só ali chupando o dedo, enquanto os outros dois têm cinturões, né? Outra coisa que também a gente pode comentar aqui, é que isso mima novamente o Roman Reigns, deixa ele novamente mimado. Por quê? Porque o Roman Reigns, ele não muda desde que o Shield acabou. Todo mundo, depois que o Shield acabou, arrumou um novo visual, arrumou uma nova música de entrada, criou personalidade diferente. Agora, o Roman Reigns, ele usa o mesmo visual, o mesmo colete do Shield ali, mudando só as cores ali, a mesma música, e é o mesmo cara ali agressivo, que não dava muita risada, e que é o Roman, é o Roman do Shield, só que sem os parceiros. Agora tem os parceiros. Pra piorar, porque aí você precisa tirar o Roman Reigns do Shield, precisa fazer o Roman Reigns virar alguém ali diferente do que ele era no Shield, criar personalidade logo, ele é o Top Guy da WWE, agora ele virou campeão universal, é o momento de o Roman Reigns ser um cara diferente, um cara que ninguém tinha visto antes. Mas não, você volta o Shield, o mesmo grupo, pro mesmo personagem que ele era, até antes de virar campeão. Ou seja, ele fica sempre preso dentro do Shield. O Roman Reigns, desde que chegou até os outros dias, é sempre preso dentro do Shield, principalmente preso ao Jim Embrose, né? É porque o Jim Embrose sempre ficou aliado dele, sempre sempre ficou aliado dele, mesmo quando o Shield acabou. Então sempre preso nas mesmas coisas, nos mesmos parceiros, nos mesmos aliados, isso quando não for o Jimmy J. uso ali também, pra fazer contenção a ele, é sempre assim, algo que eu acho que mima demais o Roman Reigns, também acaba atrasando uma evolução, uma mudança no personagem dele, porque sempre está preso no passado, sempre está preso sempre nesse tempo, e isso eu acho que é prejudicial sim, pra ele, ao mesmo tempo que protege ele, não corrige o problema, não corrige o problema do personagem do Roman. Na verdade você só enfeita, você só joga pra debaixo do tapete, você só ali, dá uma pincelada, mas você não corrige o problema que deveria ser corrigido. Mas, a gente só vai saber se esse retorno vai ser da hora, exatamente ou não, assistindo, então vamos ver nas próximas semanas aí, nos próximos episódios do Show do Raw, como vai ser o desenrolar aí, desse shield, desses três aí, fazendo aliança, para se manterem como campeões, e o tempo vai dizer, se foi algo bom, ou algo ruim. Comenta o que vocês acham, deixa o like, se inscreveu no canal, até a próxima e fui. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui. Tchau, 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 Obrigado.